Olá, hoje irei compartilhar com vocês uma reflexão de Jesus e Mahatma Gandhi. Gandhi nasceu na Índia e passou a dividir com povos da sua época que tudo poderia ser resolvido através do diálogo, amor ao próximo e sem guerras. Por isso já lhe peço que fique nesse vídeo deixando seu like e compartilhando para ajudar que eu continue com esse trabalho. Mahatma Gandhi dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Gandhi passou a sua vida inteira servindo. Ele era advogado, nacionalista e especialista em ética política e não admitia justiça. Quando vivemos a nossa vida servindo e entendemos que todos nós somos um e que o Criador está em mim, está em você, vivemos uma vida mais leve e aprendemos a conviver com as diferenças. Porque sabemos que quando prejudicamos uma pessoa, estamos prejudicando a nós mesmos. Porque como sabemos que existe a lei do retorno, tudo o que emitimos, uma hora ou outra voltará para nós, sendo ela boa ou ruim. Nada nos acontece por acaso, tudo tem um motivo, às vezes para nos ensinar algo ou até mesmo para mudarmos um trajeto no qual achamos que seria bom para nós. Sabemos que muitos motivos separam as pessoas, como política e muitas outras coisas. Isso já vem há séculos. Na geração de Cristo, muitos adoravam os reis daquela época e se esqueciam do verdadeiro Criador. Jesus veio nos ensinar ao contrário, que todos nós somos um, que devemos amar uns aos outros. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28 Podemos servir de diversas maneiras, através de tempo, doando seu tempo para ajudar alguém, conhecimento, ensinando pessoas algo que você domina, até mesmo uma palavra que possa ajudar a pessoa a se levantar. Na verdade, é dano que se recebe. A caridade abre portas. Quando chegamos a esse entendimento, tudo em nossa vida muda. Todos nós somos seres energéticos. Quando estamos tristes, é porque estamos em uma vibração baixa. E quando estamos alegres, nosso corpo emite uma vibração alta e mais coisas que nos alegra vêm até nós. O Alice de Otto dizia, Quando você vive em uma casa de meia parede com um vizinho, Se o telhado dele está pegando fogo, é problema seu também. Portanto, faça isso. Faça com amor, que a porta da abundância derramará sobre ti. E se gostou dessa reflexão, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal, se não for inscrito. E para você que ficou até o final, vou deixar esse vídeo na tela com o ensinamento secreto de Jesus, que muitas pessoas adoraram. Gratidão. 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 Legenda Adriana Zanotto